Vamos lá pros camadas do parede Tá, tão indo aí daqui 1 minuto 2 Tá, 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 tá Pode até dar uma briga nesse tal Espero bem aí, hein Olha os garotos aí atrás Ô, vai tomar no bumbum Foi aí os homens Tá pesada pra caralho Tá pesada pra caralho Tá pesada pra capa E aí Tá pesada E aí E aí E aí E aí E aí E aí